Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu vídeo de hoje. Essa receita que eu tô trazendo aqui pra você foi muito pedida lá pelas minhas seguidoras no Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, aqui embaixo na descrição do vídeo está o link do meu Instagram. Clica lá e me segue. Eu posto conteúdos, tiro dúvidas, respondo as caixinhas de perguntas todos os dias. E posto várias outras receitas, dicas e vídeos também. E se você ainda não participa do meu canal do Telegram, aqui embaixo na descrição também está o link dele. Clica lá e participa. É gratuito e tem conteúdos meus exclusivos. Então esse nosso vídeo de hoje é de uma bala brigadeiro de leite ninho. Ela tem ótimo rendimento, ótima durabilidade, o ponto dela é incrível, a textura e o sabor. Tenho certeza que você vai gostar muito e vai conseguir fazer muito pra vender ou pra se deliciar aí com a sua família. Fazer pra festas, lembrancinhas, pra dar de presente, enfim. Ela é super versátil e você consegue fazer várias coisas com essa receita, tá bom? Então vem já comigo aprender e presta bastante atenção no passo a passo e nos truques pra fazer essa bala ficar perfeita. Começando aqui nossa bala de brigadeiro de leite ninho, tá? Tenho aqui na minha panela uma lata de leite condensado. Pra essa receita não dar certo o semi-desnatado nem o desnatado. Precisa ser o leite condensado integral mesmo, tá bom? Pra fazer a bala. Aqui eu tenho 3 quartos de xícara de chá de leite ninho, ou mais ou menos 70 gramas, tá? Se você não sabe quanto é 3 quartos de xícara, é mais ou menos, ó, aqui eu tenho uma xícara de 240 ml. Falta mais ou menos um dedo, tá? Pra completar a xícara. E eu coloco aqui. E vou juntar também uma colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? Se você estiver utilizando a manteiga, precisa ser sem sal. Se você estiver utilizando a margarina, não tem problema de ser com sal, tá? Vou misturar pra incorporar aqui os ingredientes antes de ligar o fogo, tá? A gente mexe. É super rápido de fazer essa bala. Vou mostrar o ponto certinho pra você. É somente esses 3 ingredientes, tá? Ó, vai mexendo até incorporar bem esse leitinho aqui no leite condensado. E aí a gente liga o fogo, coloca no fogo bem baixinho mesmo, no mínimo possível, pra não queimar. Se deixar mais, ele acaba queimando e não dá certo a nossa receita, tá bom? Vamos lá, vou mexendo sem parar. Não vou parar de mexer pra dar certo minha receita, tá bom? E vamos lá. Prontinho, chegou no ponto. Fiquei mais ou menos 15 minutinhos mexendo sem parar, tá? Olha só. Aqui a nossa massa, ela tá bem solta, ó. Ela sai completamente da panela, ó. Desliza inteira da panela. Ela é um ponto mais firme do que o brigadeiro em si, tá? Ó. Tá completamente solta da panela essa nossa massa. A gente continua mexendo por mais ou menos um minutinho, só pra ela, pra gente ter certeza que ela está no ponto ideal. A partir do momento que ela já tá completamente solta, a gente mexe por mais um minutinho, tá? Como eu estou fazendo aqui. Depois, o que que eu vou fazer agora? Vou desligar o fogo e vou passar pra um papel filme. Vamos lá. Então, aqui na minha bancada eu tenho um papel filme já, tá? Tá aqui o meu papel filme. Eu vou pegar essa minha massa de brigadeiro e vou colocar ela inteira aqui. Essa nossa massa da bala, tá? Pode colocar sem medo que o papel filme não vai rasgar com o calor, tá? Ó. Soltou inteira da minha panela. E agora, o que que eu faço? Eu já, na sequência, embalo bem ela. Ainda quente, tá? Ó. Vamos lá. Vou deixar ela completamente embalada. Esse é um dos segredos da nossa bala de brigadeiro, ó. Ela tem que ficar assim, dessa forma aqui, ó. Bem embalada. Eu coloco uma etiquetinha aqui com o nome, né? Bala de leite ninho, quando eu faço outros sabores também. E agora eu preciso deixar essa minha massa aqui descansando em temperatura ambiente por um dia. Então, daqui a 24 horas que eu vou mexer nela, tá? Antes disso, eu não abro, não tento modelar, não tento fazer nada. Vou deixar ela por um dia descansando e vou te mostrar aqui já o resultado da nossa massa pra gente continuar enrolando e fazer a nossa bala de brigadeiro de leite ninho. Vamos lá. Então, aqui está a nossa bala. Depois de ter ficado 24 horas, tá? Fica assim a massa, ó. Descola completamente do papel filme. Vou descartar ele. E nós vamos cortar ela em algumas partes. Ela fica mais durinha mesmo do que a massa de brigadeiro, pra ficar igual uma bala mesmo. Ó, vamos cortando. Pode cortar com uma espátula ou com uma faca mesmo, tá? Ó, cortar em alguns pedaços pra facilitar. Se quiser, pode untar a faca ou untar a espátula. Aqui eu tenho também açúcar refinado já, que a gente vai passar as balas, depois de prontas. Separa algumas aqui e a gente vai fazer rolinhos com ela, ó. Vamos lá. Se amolecer, é só pegar na mão, enrolar de novo. Ó. Viram? Agora a gente pega e corta, ó. Em tamanho de bala. Mais ou menos entre 8 e 10 gramas, tá? Se quiser fazer pra vender, pode ir pesando. E joga já no açúcar refinado. Vou fazer isso com todas. Prontinho. Coloquei todas aqui, dá mais ou menos entre 38 e 40 balas, tá? É só ir passando aqui agora no açúcar, uma por uma e colocando em um outro pote seco, tá bom? Depois pode colocar uns saquinhos de mais ou menos 10 a 15 balas cada um. Vou colocar todas aqui e te mostro como fica. Prontinho, aqui estão as nossas balas, tá? Quem quiser pode colocar em saquinhos, como eu falei anteriormente. E elas ficam assim, ó. Vou pegar uma bem de perto. Viram só? Espero que tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!